Procurando Avon, Natura, Mary Kay, Victoria's Secret, Cores, Pronta Entrega, com agilidade, você encontrou aqui no site www.grasecosmeticos.com.br, o site da Pronta Entrega feito pra você. Hoje a gente trouxe uma novidade, o Avon Clinical Renew Colagem 3D, que ativa o colágeno da pele. Com preenchimento de rugas e mais colágeno sem cirurgia. A Avon Skincare Institute desenvolve uma exclusiva tecnologia com a Minofil 33, mais complexos, e traz pra você o Renew Clinical Colagem 3D com triplação focada no colágeno e é formulado para diminuir as rugas em três dimensões, quantidade, tamanho e profundidade. Você vai ter um efeito tripla ação usando diariamente o Renew Clinical Colagem 3D. Primeiro, desativa os bloqueadores e ajuda a estimular a produção de colágeno. Segundo, aumenta a quantidade de colágeno da pele. Terceiro, repara o colágeno danificado. Você vai ter uma pele muito mais viçosa, mais firme, com menos ruga. Até as mais profundas vão ser amenizadas com o uso contínuo do Renew Clinical. O sérum, ele é três vezes mais concentrado que o creme. Ambos não contém proteção solar, então se você for usar durante o dia, passe logo após um protetor solar de sua preferência, o Renew Efeito Mate, que é um protetor solar excelente, também a gente tem aqui no nosso site. E lembrando que o sérum, por ser muito concentrado, pode dar alguma reação alérgica, Então, recomenda-se o uso em dias alternados, uma quantidade menor, até a pele acostumar com essa nova tecnologia. Ok? Então, contamos com você. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Comenta aqui embaixo se você já usa a linha Renew, se você gosta da linha Renew. E também, entra no nosso canal, no nosso site. Veja todas as promoções. É o site mais barato da internet pra você comprar Avon, Pronta Entrega, Natura, Pronta Entrega, Mary Kay, Pronta Entrega, Icores e Victoria's Secret. Tá ok? Contamos com vocês.